Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Bom, participe da nossa promoção do Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado, tá? Leitura para o signo de leão, no mês de agosto. 23 de junho a 22 de agosto, leão. Vamos ver? Qual é a revelação do Cigano para você? Vem pra cá, na área do amor em primeiro. E agora na área financeira, mês de agosto para leão. E revelação surpresa do Cigano. Bom, na área do amor para você, do signo de leão. Na área do amor você vai ficar entre duas pessoas, tá? A espiritualidade fala que você vai ter que tomar uma decisão no mês de agosto, tá? Você vai ter que tomar uma decisão entre duas pessoas, entre o novo e o velho. Por quê? Tem gente aqui que quer o amor do passado, mas também quer um amor novo. Aí fica difícil. Faça a sua escolha que você vai iniciar um relacionamento. A espiritualidade manda te dizer. Assim que você fizer a sua escolha, você vai estar celebrando um relacionamento novo, ou relacionamento antigo, com prosperidade, com notícias boas. Você só não está no relacionamento ainda porque você não sabe o que quer no momento. De novo, carta das duas faces, falando que tem hora que você quer um amor do passado e tem hora que você quer um amor novo. Saia de cima do muro, para você do signo de leão, que as coisas no amor vão dar certo. Área do trabalho, área financeira, área do dinheiro, para você do signo de leão. Simplesmente é a carta da chave, que fala o quê, gente? A abertura de caminho para o dinheiro, para o trabalho. Fala também o seguinte para você. Início de trabalho, ou início numa empresa, num trabalho, momentos de você colher. O que é isso, gente? Aqui fala. Você conseguindo um emprego, você conseguindo abrir o seu negócio, abrir algo que você queria abrir, uma loja, algo que você quer abrir. Você trabalhando para você. Ou você que está esperando notícias, você sendo chamado para o emprego. Fato é que chegou o momento dos seus planos acontecerem. A carta da chave fala que muitos de vocês vão ter uma grande realização na área do trabalho, na área do dinheiro. Aqui fala que a sorte mudando para você, você conseguindo aí uma dependência financeira, ou uma estabilidade financeira, para quem estava sem emprego, sem trabalho. A espiritualidade te abraçando, trazendo inícios, tá? Trazendo aí felicidade, plenitude, trazendo aí triunfo. Na sua área do dinheiro, na área do trabalho, compromisso e riqueza. O que isso quer dizer, gente? Já deu certo. Estava difícil, estava ruim. Muita gente passando um certo aperto, uma certa dificuldadezinha. Só que Deus não esquece da gente, né? Seus caminhos se abrindo, você conseguindo sair dessa situação difícil e você sendo acolhida ou acolhido pela espiritualidade. Sorte mudando, a carta dos dados. Não tenha dúvida. Deus não esquece as pessoas que reconhecem Ele. Entendeu? A espiritualidade trazendo para você momentos de felicidade, abertura de caminho. Se alguém falar que seu caminho está fechado, mentira, balela, olha para o sol, olha para a lua, faz os seus pedidos. A sorte chegando para você nesse mês de agosto, você sendo acolhido ou acolhido pela espiritualidade. Você é uma pessoa boa, por isso que Deus está te ajudando. E o mês de agosto é o mês de início. Se você aceita essa palavra na sua vida, início, coloque no comentário, eu aceito. Parabéns para você do signo de leão. Vamos ver a revelação surpresa do cigano? O cigano simplesmente confirmando tudo o que eu falei. O mês de agosto para você não é brincadeira, não. Algo que estava fora do seu alcance, estando agora nas suas mãos. A oportunidade de um trabalho, de um emprego, a oportunidade daquele amor que você quer, a oportunidade da melhora na saúde, de você sendo abençoado e abençoado, concretizando realizações na sua vida. Essa é a palavra. Chegou o momento de você eliminar as dúvidas, fase de crise passando, tá? Suas angústias saindo, você que está se sentindo sozinho, sozinho, derrotado, derrotado, acabou. Agora, algo oculto saindo da sua vida. Uma energia ruim saindo da sua vida, e você conseguindo equilíbrio e estabilidade. Para você, de leão, no mês de agosto, sensacional. Se você acredita no que foi falado, coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativa a energia da espiritualidade na sua vida. Eu sou o Cigano Igor. Participe da nossa promoção do Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.